diga 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 oi gente tudo bom com vocês meu nome é olga e sou russinha que estudo português e agora mesmo eu estou em moscou na rússia visitando a minha família cheguei para aproveitar mas estava com tanta saudade de comida brasileira e graças a deus que eu encontrei um brasileiro olá tudo bem gente kaká o que me falou que tem restaurante brasileiro mas tem um restaurante no brasil tem um steakhouse e o açaí café e eu vou agora para provar comida brasileira na rússia eu estou curiosa se é a mesma coisa vai gostar eles cozinham muito bem não dá uma chefe de cozinha chamado rafael que cozinha todas as comidas brasileiras vamos aproveitar vamos lá curiosidade nota 10 vamos lá a direita a bandeira do brasil e bandeira do brasil nosso encontro taradadam tadam e se a gente vai ter finalmente comida chegamos nossa gente o que temos o que temos o que temos o que o que temos hoje feijoada tem eles falam que tem feijoada e coxinha e coxinha vou fazer eu tinha que coxinha mesmo não sei eu não tenho certeza que eu voltei no espaço para tudo feijoada e coxinha no mesmo dia tudo eu vou explodir a gente vai comer feijoada e picanha e arroz pra quantos pessoas é bastante né dá pra comer você não consegue ver o caso sem peça o sempre de sempre é que é o arroz feijão e patata frita é o prato do brasileiro eu quero tudo não sei como escolher nossa a gente tem alguma coisa aqui a gente não tem certeza se é cachaça ou água eu não tenho certeza que é água eu acho não vamos fazer a caipirinha isso não é água com certeza deixa eu mostrar mas a gente tem frutos sim precisa de frutos opa 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 eu acho que a vida vai começar agora mesmo gente olha que lindo essa maquinha tá olhando pra mim né ela me chama ele chama é aquele bife de frango uau vamos comer o brasil vamos comer o brasil meu deus do céu no caminho carne vermelha já faz três meses vocês acreditam você poderia sobreviver senha carne um bom gostosinho feito na hora três meses esse cheiro do brasil esse é realmente cheiro do brasil vamos provar nossa feijão a gente nos encontramos tá bom tá bom e agora é guerra infinita feijão pra baixo ou arroz pra baixo aqui as pessoas falam que é arroz pra baixo arroz por baixo e feijão por cima sempre mas eu sei que tem as pessoas que acham pelo contrário até eu vi uma pequena guerra no internet nesse assunto vocês que sabem vocês são brasileiros né eu sou tô aprendendo eu sou russinha de qualquer jeito eu não sei com certeza você já é paulista eu sou tipo quase de são paulo mas eu sou russinha paulistana tipo russinha paulistana com toki de nordeste né vixi oi gente o que agora temos aqui aonde que está via no... quemMEMAMA dasMeci'... oi são paulista? oi écio? oi écio, oi écio ver isso e realmente coisa mais linda coisa mais linda mal passada gente mal passada é muito bom eu perdi o meu rosto tremendo não a gente quer comer comida aqui em moscou vem aqui ó steakhouse brasil com chefe de cozinha rapaio não é sério eu tomei perdida nessa gente é muito bom realmente parece filé mignon tal não é porque tal esse maminha mas parece filé mignon tal como foi dirigido eu esqueci palavra dirigido dirigido dirigindo e dirigindo tô brincando desculpa o português nossa eu não sei como eu tô morando sem carne eu sei que eu tenho seguidores vegetarianos super desculpa a gente super desculpa mas eu não consigo desistir eu tenho baixo nível de resistência para o churrasco não pode se cantiga o que é o oi 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 muito feliz super satisfada e eu tô pensando agora não sei porque na rússia não tem esse costume de comer carne tanto eu tô aqui já três meses e esse é o meu primeiro carne desde eu cheguei para a rússia do brasil cacau você já mora aqui tá como é que tá mesmo você tá lindo você tá lindo obrigado você tá morando aqui já dá tempo né e o que é porque os russos não comem carne mas sabe que agora a gente tá comendo mais tem muito isso aqui porque aqui nessa área do leu aqui no cozinheiro que mostra aqui nesse metrô tem muito só muitos escritórios então as pessoas estão vindo muito aqui aqui nesse lugar específico mas em geral geral tipo você pode imaginar como no brasil tipo churrasco de toda semana não tem nada assim eu não sei porquê no verão eles fazem aquela churrasqueirinha né que eu achei tipo espetinho assim mas algum tempo na alguma situação sim tipo três meses por ano eu não sei porquê pode ser porque no brasil a carne melhor de qualidade pode ser mas eles comem muita carne de porco aqui isso é sim isso é sim o russos mais do porco é muita carne mais do porco agora alguma coisa vai acontecer não fala que não tem mais tem gente tem a gente vai ter a vida olha aqui somente por amor a gente põe a mão agora agora isso vai acontecer agora agora meu acmer preferido é isso um copo algum que é um copo não sei não eu vou eu vou beber direito direito sem canudo não sei não sei você tem copo americano eu vou beber só do copo americano vamos 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 a gente põe a mão no fogo da paixão não deixa se queimar somente por amor caramba da minha vida não tem copo americano na russa a gente bebe refrigirante na taça de xícara das dos copos assim sim aliás guarana não pagou nenhum centavo por esse vídeo guarana se você assiste nesse vídeo entre em contato né eu tenho e-mail lá embaixo do vídeo e saúde para todos funcionários guarana antártica aliás bora colocar guarana na russa inteira que que isso meu deus a gente já precisa fazer isso porque só o único lugar na cidade inteira pode ser até no país eu não sei se tem na outra cidade provavelmente não único lugar eu sou russa eu peço pede o pedro e a água da amazônia antártica como aquela coisinha mais linda por favor por favor brazucas mas tem mais outras ações é primeiramente eles têm que feijoada eles até criaram uma foto para mostrar para as pessoas para os russos o que que é feijoada porque se eles vai escrever apenas feijoada em cardápio pode ser pessoas não vai entender o que inclui no prato aqui vocês podem ver como escrever picanha em russo burger gaúcho burger gaúcho tipo com carne provavelmente no jeito do rio grande do sul não sei tipo tem a gente tem burguer gaúcho alguma batata no jeito português feijão frango assim tudo o que a gente gosta ai minha gente eu não sei se eu cheguei aqui para esse restaurante brasileiro mágico para matar a saudade da comida brasileira ou para matar a saudade do calor humano porque as pessoas que trabalham lá são realmente do coração todos são super queridas todos só por algum acaso chegaram na rússia ou por acaso da somente por amor ou para algumas outras visões de trabalho mas eu gastei e realmente eles são super focos não servem brasileiros né e eu descobri alguma informação que parece que em algum lugar aqui tem também uma lanchonete brasileira com as tapioca e açaí eu quero acreditar que isso é de verdade e vou para lá também e vou também gravar o vídeo para vocês porque eu não acredito né açaí na rússia açaí na rússia com passeio né nossa o cozinheiro tão fofo que ele me permitiu até gravar esse processo mágico para vocês nossa senhora que da hora né só agora eu ganhei meu sonho eu quero voltar para o brasil e abrir o meu restaurante ao menos lanchonete né gente o que vocês acham vai chegar no restaurante da olguinha eu vou preparar para vocês os drogonofe gente dinheiro falou que tem algum show sim que eu preciso brasileiro show tem brasileiro mas como eu preciso ir para o show eles dançam dançam o que tem lá música brasileira em qual lugar pode ser eu vou ir gravar vídeo alguém mas eu não conheço lá ninguém vai lá e procura alguém mas eu sou tímida tímida o que vocês acham que essa menina tímida nem um pouco até para gravar vídeo quando eu tô começando gravar às vezes eu me preparo você acha que eu tô ligando a câmera e não eu já gravo naturalmente não eu respiro tô pensando que não você não é tímida pelo amor de Deus um pouco não nem um pouco sabe o que aconteceu minha gente aconteceu já noite e eu tô ainda aqui no restaurante porque a gente bate papo como cozinheiro o tempo tudo sobre paulista sobre nós são paulo sobre rio sobre o brasil sobre camisa só sobre tudo e eu tô aqui matando saudade dessa atmosfera do bater papo com alguém é sempre coisa boa e aí acho que eu vou voltar aqui mais vezes gente super obrigada por assistir esse vídeo deixe seu likezinho eu já preparei essas duas para você então vamos encontrar lá beijo no coração escreva nos comentários o que você achou e até o próximo tchau tchau